Fê Colorado comentou assim Eu era assim, achava que ninguém fazia melhor do que eu e percebi que os meus filhos fazem melhor sim e eles têm outra visão e me ajuda muito Olha que legal Olha que importante o comentário que você está fazendo Todas as empresas deveriam pensar sobre isso Porque gente, empresa é feita de gente Os fundadores são pessoas Quem criou, quem teve a ideia, quem desenvolveu, quem toca o dia a dia são pessoas O Arthur falou agora há pouco 90% das empresas do mundo são familiares Começam com uma pessoa e se tornam empresas familiares Tem uma meia dúzia de grandes empresas que virou uma máquina Inclusive hoje é um perigo ser uma máquina Porque se não tem emocional, se não tem sensibilidade Essas empresas estão se desabando E tem lucro pífio Às vezes passa ano e ano entrando no vermelho Você tem uma ideia como é necessário ter o emocional Isso só é possível quando a empresa é familiar Quando tem gente cuidando, quando tem dono Então Agora Os seus filhos estão chegando Você não vai trazer? Eles precisam ter atividade E não é possível ter atividade com você? Você acha que você Que eles não sabem fazer o que você faz? Olha, eu tenho uma especialidade Que eu tenho um orgulho danado Quando eu falo que eu sou especialista em fazer nada Porque tudo que eu aprendi a fazer eu deleguei para alguém E eu fiz a mesma coisa quando meus filhos chegaram Eu comecei a ensinar para eles como é que fazia Deu o lavador, de fazer serviço lá de pintar parede Eles não vieram para cá sentados em uma cadeira de ar-condicionado Quando eles vieram pequenininhos já foram lá ralar e comer no refeitório Ver como é que o cara conseguia trazer a marmita Como é que esquentava a marmita Comia lá com o pessoal da limpeza, da faxinha As pessoas com cargos mais simples Eles aprenderam valores E esses caras foram vindo, foram vindo, foram vindo E claro que eles iam me superar A gente ensina, eles já tem o grau de inteligência natural dele Quando ele aceitou ouvir O segredo é se você está disposto a ouvir Quando você ouve, você aprimora aquilo que você ouviu Coloca o seu grau de inteligência E faz melhor do que aquilo que você aprendeu Foi o que aconteceu com meus filhos A mãe deles vieram, veio junto comigo lá de trás Mas também aprendeu comigo Porque quando ela veio trabalhar comigo numa empresa que era CLT Ela já trabalhava comigo, era gerente dela E ela aprendeu comigo Vem pra empresa, ela veio depois tocar o administrativo financeiro E ela me dá um banho No quesito administração, gestão ali do financeiro e administrativo E eu só oriento e fico lembrando uma coisinha ou outra Quando precisa Mas no dia a dia ela dá um show Meus filhos dão um show no que eles fazem E eu fico muito orgulhoso disso De eu ser o cara que não precisa fazer Porque eu consegui preparar alguém que faz melhor que eu Líder Você quer ser um líder? Prepara alguém pra superar você Além de ser lido Você vai ser admirado Deu um líder Deu um líder Mais E assim Você vai ser